É o seguinte, seus atacos, eu encontrei aqui um novo jogo, nesse caso um novo jogo pra mim, óbvio, aqui no Roblox, de Dragon Ball, velho, só com Dragon Ball um pouco diferenciado, porque a gente tem que treinar de um jeito meio que diferente, bom, eu não sei explicar, mas é um jogo bastante interessante, e mano, olha só que eu já liberei aqui, Kaioken, calma lá, calma lá, Kaioken 20 vezes, beleza, é, Kaioken 100 vezes, calma que tem mais, o falso Super Saiyajin, 1, falso Super Saiyajin, 2, mano, bagulho tá ficando Sinistro aqui, agora já tem aqui o Saiyajin, mano, Saiyajin 2, mano, coisa massa, velho, e o Místico, olha só que eu já consegui liberar aqui, velho, eu tô jogando bastante joguinho aqui, na verdade, eu comecei hoje a jogar o joguinho, tá ligado, eu já liberei tudo isso, só que agora tem uma tramóia aqui, mano, que é evoluir, eu não sei se quando eu evoluir vou resetar tudo, mas, antes disso, eu queria tá mostrando pra vocês, então, tudo que eu consegui liberar, tá ligado, é, e aí eu vou fazer esse reset aqui e descobrir o que acontece, O bom que quando vocês forem jogar, tá ligado, esse novo jogo aqui do Roblox, vocês já vão saber se resetar, você perde, tá ligado, e eu tô meio que com um pet, mano, você consegue liberar uns pets, eu vou tá comprando mais um aqui, mano, calma lá, vamos lá, vamos ver o que vai vir aqui, olha só, veio o Piccolo, né, mano, o Piccolozinho pra gente aqui, é, deixa eu tá equipando ele aqui, velho, vou tá equipando, será que eu vou ficar com dois, daí, ou vai sair um, ó, fica com dois, nossa, agora sim, mano, saca só os meus pets, eu não sei direito pra que serve, mas tá tudo bem, Eles dão o Ki, então, eu acho que é algo bom, eu acho, é, bom, então, sem enrolação, mano, bora resetar aqui, porque eu quero ver o que acontece, não sei se reseta, não sei o que acontece, mas alguma coisa vai acontecer, é, quando você atinge lá o milhão de power level, beleza, tá, provavelmente vai resetar, é, vai resetar todas as minhas paradas, não perdendo meus pets, tá ótimo, tá, meus pets, dizer, meus companheiros aqui, mano, tá louco, tá, Resetou, tô fraquinho de novo, deixa eu ver, não sei, não sei, eu tô fraquinho, tô, tô com 100 de vida ali, pá, tô, 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 tô humilde, tô humilde, humildade, eu tenho umas missões também pra fazer, porque você pega aqui, o Goku tá ligado pra pegar as missões, também dá pra você estar utilizando, tipo, o mapa aqui, mano, pra ver onde tem os pontos de treinamento, força intensa, energia, agilidade e tal, é, e também tem código, né, velho, obviamente eu tô deixando pra vocês aí os códigos, então, bora lá ver, mano, o que eu vou conseguir liberar aqui, é, meus ataques eu tenho, só não tenho, a minha transformação, então, acho que eu vou conseguir liberar alguma coisa a mais, talvez, saia de, hum, ah, não sei direito ainda o que eu vou conseguir liberar, tá ligado, mas, o bom que agora eu tô ganhando muito mais XP, então, tô evoluindo muito mais rápido agora, mano, que boa isso aqui, deixa eu ver aqui meus status, ó, meu status é tão alto, mano, meu status é tão alto, o bom que eu acho que eu não perco as coisas que, ah, eu consigo na missão, né, tipo, como voar, porque voar é muito importante, mano, tem uma paradinha aqui, ó, aqui mais pra frente tem, tem outras coisas, tá ligado, é, e querendo ou não, ajuda muito, ó, agora eu ganhei muito mais orb também, mano, ah, então isso é bom, velho, no fim das contas, é, calma, tem uma paradinha aqui que é de mil, acho que já tô com mil de força, é, tô com mil de força, resistência, ainda não tô com mil, aqui seria força e resistência, tá ligado, seria força e resistência pra tá upando mil, e também, obviamente, tem outros no mapa, tá ligado, o máximo que eu cheguei foi do 500k, aí, fiquei no limite, eu tinha que evoluir pra poder tá upando mais, tá ligado, então, tem que evoluir, é obrigado, o aplicatório tá evoluindo nesse jogo aqui, beleza? Então, ah, olha que massa, mano, muito louco, os efeitos, o jogo é muito, em si, muito bonitinho, tá ligado, muito bem feito, ó, tô ganhando bastante, mano, porque tem uma outra parada aqui também, gente, que é no training, isso aqui é reset, não, isso aqui não é reset, tá ligado, então isso aqui mantém, pra você tá upando isso aqui, basta você tá conseguindo esse zen, né, o dinheirinho, fazendo missão ou participando das coisas, enfim, é, tem esse torneio, mano, é torneio não participo ainda, porque tem cara criando um novo muito mais forte que eu, porque eu comecei a jogar hoje esse jogo aqui, então, óbvio que eu vou tá mais fraco que a rapaziada que joga mais tempo, né, é, isso aí, bom, sem sombra de dúvida, não tem nem, 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 que questionar, é, bom, aqui eu tô conseguindo bastante força, eu tinha conseguido agora a resistência, né, tinha conseguido bastante resistência rapidão aqui, ó, pra eu mostrar pra vocês, olha, já liberei o saiyajin false, mano, da hora já, já tô ficando como, um pouco forte já, é, vamos aqui rapidão aqui, então, opa, calma lá, é, bom que eu agora consegui muito a rapaziada, porque eu demorei muito, muito tempo pra conseguir liberar tudo isso aqui, tá ligado, é, resetar e importante pra evoluir, eu vou precisar de quanto? Ahn, 50 milhões ali, então, de status, tá ligado, aí eu preciso aqui pro Evolute Camille, né, isso aqui é interessante, isso aqui vai liberar um óbvio que é separado pra mim, o último seria Kai, que louco, mano, que louco, nossa, mas acho que ele deve demorar muito, tá ligado, tem que, tem que, tem que, tem que jogar o bagulho, tem que upar o bagulho aqui pra ficar sinistro, tá ligado, é, já, já eu libero o saiyajin, mano, 65k libera o saiyajin, tá ligado, eu, já, já consigo liberar o saiyajin, mano, deixa eu ver aqui, aqui eu já consigo onde status, ó, consegui 15k, 15k ali, pá, humilde, tá, é, com, com 10k a gente já consegue upar em outro lugar, mano, que é muito importante também, é bom você prestar atenção, é, quando você upar pra você ir num lugar, porque você vai ganhar muito mais, é, muito, 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 muito mais, é, bom, aqui ó, olha que legal, você viu que ele fez um bagulho meio, meio doido ali, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o mapa, então, mano, agora tem de 10k, 10k de força, 10k de resistência, é, é, o mais chatinho de upar aqui é a agilidade, né, mano, que você tem que ficar correndo, tá ligado, tem um lugar também pra upar lá, mas é o mais chato, assim, do meu ponto de vista é o mais chato, é, bora pra força, mano, eu gosto de upar resistência também, mano, eu gosto muito de upar resistência, porque sempre tem um Zemané, né, já que eu tô em servidor público, sempre vai ter um Zemané, que vai ficar atacando a gente, tá ligado, perdendo tempo atacando, velho, sendo que tem torneio a cada 5 minutos, tem um torneio, tá ligado, você participa do torneio e vai lá e ganha do cara, mano, mas não, você vai ficar perturbando quem tá querendo ficar forte, isso é muito chato, é, mas enfim, é, vamos lá, provavelmente eu vou focar bastante em jogar em servidor público, se vocês quiserem que eu trago esse vídeo, esse jogo no canal, tá ligado, porque é onde a galera mais joga, mano, então, tipo assim, é poucos que tem servidor privado, então, até onde será que dá pra chegar no servidor público, é isso que a gente pode descobrir, é, beleza, ó, através do Zerequid eu vou ter um negócio de, de força, mano, aqui é interessante, tem umas missões pelo mapa também que você pode tá fazendo, mano, mas eu não vi o direito que dá, o que ganha, eu fui logo treinar e ficar forte, aqui já tem um maluco já, mano, olha, ele tá com o Saijin do lendário, mano, o Saijin lendário, né, tá verde, ou eu tô daltônico, mas pra mim isso tá verde, é, enfim, se o cara deixar, com gentileza, amigo, você faz aí, eu faço aqui, nós conseguimos pá, tranquilão, ninguém se atrapalha, humildade, tranquilo, né, meu amigo, beleza, brigadão, ó, já já vou liberar o Super Saiyajin, mano, já já vou liberar o Super Saiyajin, velho, já já, é, com 65 mil power, tá ligado, já vai liberar, já, já é onde se transforma, alô, é pra liberar, pô, ai, o jogo não quis liberar, a gente trollou, é, mas é pra liberar aqui, velho, ó lá, liberou, pelo amor de Deus, não, calma, calma lá, jogo, me ajuda aí, pô, me ajuda pra eu te ajudar, meu, tem que me ajudar pra eu te ajudar, mano, beleza, consegui liberar aqui, tá ligado, ó, Super Saiyajin, é, o do cara é lendário, ó, mano, o do cara tá pagando fogo também, tá louco que não interessa, velho, tira umas paradas muito loucas aqui, bom, já liberou o Super Saiyajin, velho, interessante, interessante, lembrei muito rápido, então eu acho que eu consigo chegar muito rápido, então dá pra resetar sim, mano, eu achei que ia demorar, já tava até triste, mas eu falei, ah, vai resetar tudo, bagulho, já vou ter que upar tudo de novo, demorar pra caramba, na eternidade, tristeza, nossa, já tava chorando já, tá ligado, porque, mano, é muito chato pra isso, tipo assim, repetitivamente, mas, pelo visto, é muito rápido, então, tipo assim, não tem problema você resetar, tá ligado, resetou, opa, bullshit, wrecked dunk, tá ligado, consegue rapidão, é, deixa eu ir pra outro lugar aqui pra vocês também, pô, só aqui, que agora acho que é resistência, né, beleza, vamos pra resistência aqui, é, quando você pega o voo que você libera fazendo crash, tá, então eu tenho uma missão aqui pra fazer, que é bem facinho, só que eu tô fazendo, né, acho que vocês já perceberam, é, é, vocês tem que fazer pra liberar as coisas, tá ligado, ela que libera pra você voo, é, algumas habilidades, que eu já mostro aqui pra vocês, cadê, ó, é, depois libera o voo, facilita muito, mano, acho que dá pra vocês fazer missão até liberar o voo, depois dá pra vocês focar em ficar um pouco forte, mano, então eu que dá pra fazer isso, eu tô fazendo isso, pelo menos, porque aqui, ó, ó, aqui, aqui é o negócio de, de upar resistência, mano, que é o negócio de resistência de 10k, velho, aqui, aqui, resistência maluca, aqui, só os bodybuild aqui, mano, ó, vai, mano, só os caras malucos aqui, mano, mano, tô ganhando muito agora, tô ganhando o dobro, velho, ganhando o dobro, você é louco, imagina os paintwinds, os robux, os robux, vem aqui, compra tudo esse bagulho aqui, fica rico, milionário, ganhando o dobro, vai ganhar o dobro, 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 você é louco, mano, doideira, ah, mas acho que nem precisa também, né, velho, só esse cara aqui vai ficar forte muito rápido, talvez, não sei, acho que não precisa, bom, não sei, ó, já liberou a Super Saiyan 2, mano, já liberou o Místico, velho, nossa, muito rápido, mano, você é louco, rápido demais, mano, doideira, nossa senhora, liberou muito rápido, nossa, eu demorei tanto pra chegar nisso aqui, velho, me senti um noob, agora, já me senti um pouco melhor, bom, calma lá, deixa eu vir aqui, tô quase chegando no milhão, mano, você é louco, você é louco, você é louco, mentira, tô quase chegando no milhão, não, nem 500k, nem, também não tô chegando em 500k, ah, vocês entenderem o que é, é, o que que eu tô ali com 3, 3k, porque é energia, né, mano, energia, a gente tem que tá dando uma alpada aí, velho, energia, energia, energia com a resistência, né, mano, porque, tipo assim, o soquinho, dá pra você até fazer um macete, tá ligado, você vai em algum canto, aí, não sei, tenta bugar todo o sistema aí, você consegue ocupar a agilidade, pode ocupar a agilidade pulando, tá ligado, ó, então você pode fazer um macro ali pra ficar batendo e pulando, dando soco e pulando, dando soco e pulando, dando soco e pulando, dando soco, então você acaba ocupando duas coisas ao mesmo tempo, tá ligado, então, tipo assim, facilita muito, calma lá, agora, é uma caquita, né, velho, porque, tipo assim, já isso aqui não tem como fazer isso, e a energia também não tem como fazer isso, então, tipo, é uma caquita muito chata, mano, é uma dor de cabeça danada, vai fazer o quê? Bom, vamos lá, então, temos que ocupar aqui também a energia, mano, a energia tem de um ca que fica num negócio de raio aqui, mano, é bem fácil encontrar, depois vocês tem o voo, tem o voo também meio que fácil encontrar isso, porque, tipo assim, é um troço gigante, vocês vão ver, é igual aquele bagulho verde ali, não tem como ver, mas isso aqui não tem como ver também, é bem no meio, bem no centro, é aqui, velho, aqui tem a energia de mil, tá ligado, então, aqui, tipo assim, não tem como você não enxergar esse trombolo gigante imenso aqui, tá ligado, é, outra coisa, não esquece, gente, de estar upando aqui, velho, eu dou prioridade pra upar, tipo, a resistência e a energia, tipo assim, porque o soco eu posso upar dois no mesmo tempo, tá ligado, acho que o soco é mais fácil, e esses dois aqui são os mais chatos de upar, então, quanto mais rápido você imaginar esses dois, mais livre você fica de fazer esses dois, eu não sei se vocês entenderam a minha lógica, mas é importante o patrulho, tá ligado, é importante o patrulho, aqui tá 32, aqui tá 32 e aqui tá 16, é o único que eu não tô upando direito é o speed, tá ligado, mas não sei pra que ser a fragilidade em si, não sei se só pra andar mais rápido, voar mais rápido, essas coisas, mas eu tô focando a força, a resistência e a energia, pra mim acho que são os mais importantes no meu over, bom, beleza, aqui já tô conseguindo, já devo ter batido aqui já os 10k já, batendo os 10k, mano, daí tem outro lugar pra upar, tá ligado, então vocês tem que perceber, bateu os 10k já, já vai pra outro lugar, mano, que era um bagulho de camping, é bem no começo da ponte, tá ligado, do spawn, é bem aqui no comecinho também, muito simples, muito fácil, cadê aqui, deixa eu vir aqui, só achar aqui o, o, a ponte, achando a ponte, você acha o bagulho do campo, achando o bagulho do campo, você acha o bagulho, já fica tudo bagulhado, quer ver, ó, aqui, ó, aqui pra frente, aqui, ó, aqui pra frente, aqui tem, entendeu, aqui pra frente, aqui, aqui pra frente tem o bagulho do campo, o que que faz o bagulho do campo, que tem a ponte ali que atravessa o bagulho lá, vocês conseguiram compreender o que eu tava dizendo, mas é aqui, ó, aqui tem o negócio de 10k, mano, então vocês vêm aqui já, fica zen, tá ligado, já vem aqui, zenzou, zen, zen, dá pra zenzê aí, pô, quer zenzê não, aí, zenzou, tá zen, tá safe, beleza, ó, pegou bastante, aí, safe, 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 agora sim, agora sim, agora sim, bom, é, e também tem as missões, acho que eu vou completar essa missão aqui agora, pra ficar daquele jeito, pra eu mostrar pra vocês, é muito fácil completar as missões desse jogo aqui, porque mostra, tipo, não mostra onde você tem que ir, mas é meio que simples, porque como só tem esse mapa aqui, tá ligado, não é muito difícil, talvez quando eles fazerem outros mapas, talvez vocês já vão colocar onde é a missão, mas como só tem esse mapa, não tem outra coisa, além disso, em torneio, e ficar forte, doerá com os malucos lá, e liberar as coisas, acho que não tem muito porquê colocar, porque é só você andar pelo mapa que você vai achar, e é um CNPCzinho que fica perdido por aqui, mano, tem que procurar eles, e fica por aqui, uns cabeçudinhos, uns caras muito loucos aí, fica nessa região aqui, tem que achar eles e eliminar eles, e agora que eu quero, ali, já achei um, já falei, meu Deus, não tô achando nenhum, agora que eu quero mostrar, aí também tem desabilidade, mano, tem no E, tá ligado, no E, ó, tá com, tá com uma bola aí, tá com uma bola, tem o meu 5, ele já, 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 já é sinistro, já tem a bola, por que meus bichinhos sumiram, acho que eu tô atacando, enfim, ele já tem isso aqui, tá ligado, mas tem que ser bom, viu, aí, ó, acertei, mas credo, velho, mas o que aconteceu aqui, velho, quando eu uso isso aqui, eles saem, aí eu, ah, posso segurar, ah, isso aqui eu não sabia, isso aqui eu não sabia, agora eu sei agora, K.O., é isso, e por que eles não aparecem agora? daí eu tenho que, ah, eles somem, e daí eles aparecem, é isso, acho que é porque eu tô lutando, tá ligado, talvez seja, bom quando eu completar a missão, aparece, tá ligado, aparece um bagulho de emoção, e você tem que ir lá falar comigo de novo, porque você completa a missão, agora tem esse golpe aqui que eu levei num hit só rapidão, mano, eu tava com preguiça de fazer, porque tinha que ficar dando soco, e eu não queria dar soco, e meu negócio de energia também não dava tanto dano, porque era pra nada, tava um macaquita danada, e eu não queria, sabe que eu tinha que ser tratado aqui? Tomara. Não sei se eu acertei, eu acho que eu acertei, mas o cara fez um barulho de missão. Beleza, completei aqui, dale, ó, tem uns malucos aqui, bom, daí agora é só ir lá, correndo lá, e dale, tá ligado, entregar o bagulho e ficar sem, aí com o tempo você vai liberando, eu não sei se eu vou liberar alguma coisa com isso aqui, tá ligado, isso aqui, por enquanto não, por enquanto que eu vou completar, eu vou ganhar um dinheirinho, é mais ou menos só isso, mas eu sei que aqui libera do voo, libera as suas habilidades, é aqui que libera, tá ligado? Fala com o blocozinho, bem de boa, dá um skip, porque é chato pra caramba, dá um skipô, aqui já aparece a nova missão, 20 carinhos de poder, vai ganhar dinheiro, por enquanto liberará, aí com o tempo a gente vai liberando os bagulhos, tem que se encaixar, seria o quê? De poder, não sei o que seria, aí eu acho que seria o total, né, do bagulho que eu vou ganhando, e aqui tem uns bagulhos, tá ligado? Aqui tem uns ouvidos, mano, tem uns bagulhos, o que vem dos ouvidos aqui, velho? É, isso aqui deve ser, tipo, muito bom, só que mano, 45 caras, o cara tem que resetar muito, né, velho? Pra conseguir começar a ganhar bastante, essa urbinha azul que você ganha de, até onde eu sei, deu código, dos pauzinhos que tem aqui, e... e ficando no jogo online, acho que são essas maneiras que tem, tá ligado? Não tem outro sp5, mas gente, ó, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, chegamos então aqui até no super saia-jin, muito louco, só queria, beleza, chegamos aqui, apareceu, ale, agora sim, agora eu vou, tá mais, até mais tranquilo, tá ligado? É, os ataques, não liberei o místico, o místico libera quando eu bato 500k ali, eu libero o místico, não sei o que eu vou liberar depois disso, não faço muita ideia, mas, enfim, a gente descobre, tá ligado? Aqui tem o torneio, vou entrar aqui só pra mostrar pra vocês, já que a gente tá finalizando aqui tudo, então não tem problema, provavelmente eu vou tomar uma coça, uma surra bem surrado, porque os caras aqui são fortes, a não ser que eu tenha sorte de cair com alguém que não seja tão forte, mas meu boneco, enfim, ó, aparentemente, aparentemente, tá, tá safe, vou vir aqui, dale, vai tomar, meu parceiro, bom, não é sempre que vai acontecer isso, não é, não é sempre que vai acontecer isso, tá bom? Pode acontecer da gente não ganhar desse jeito, igual eu ganhei, tive, tive sorte aí, tive, tive sorte aí, é isso, mas, enfim, gente, muito obrigado por vocês juntos aqui, a gente se vê no próximo vídeo aí, pode ser? Um forte abraço, eu vou nessa, falou e fui, tchau!